Essa coerência se deu no dia 13, por volta das 2 horas da manhã. A Polícia Militar de Mato Grosso entrou em contato com a equipe que estava de serviço no dia, informando que havia uma pessoa dado entrada no hospital municipal com perfuração de faca, conveniente de arma branca. E, mediante essa situação, a equipe deslocou até o hospital. Lá obteve maiores detalhes com a vítima. Ela informou que mora na rua 2, que reside lá com a sua esposa, e que houve uma discussão entre o casal, briga, e nessa discussão começou a ter agressões físicas. Mediante essas agressões físicas que aconteceram, de maneira mútua, ela veio a desferir uma facada na vítima. Mediante essa situação, uma perfuração atingiu a mão e uma na parte do peito, na região do lado esquerdo. E, mediante essa situação, o médico achou por bem encaminhá-lo, devido ao estado grave em que se encontrava, foi encaminhado para o hospital em Rondonópolis, Mato Grosso. E aí, mediante todas essas informações que a equipe obteve, ela realizou as diligências naquele local, retornou até a residência, onde ocorreu o fato. E lá nesse local foi até a residência da mãe da vítima, na mãe da autora, no caso. E aí, lá nesse local, conseguiu localizar essa autora. Mediante dessa situação, ela foi encaminhada, foi encontrada também a arma branca utilizada na ação delituosa. E aí foi feito o encaminhamento dela para a delegacia de polícia civil, onde o delegado resolveu fazer o alto de prisão em flagrante. E aí Obrigado.